Bata palmas outra vez, dobre os dedos um, dois, três, dobre os dedos outra vez Ótima escolha! Brilha, brilha, estrelinha! Brilha, brilha, estrelinha, é mãe que tu é a magia Tão de longe a te conter, pra não te lembrar só meu Brilha, brilha, estrelinha, é mãe que tu é a magia Eu gosto dessa! Brilha, brilha, estrelinha! Onde estão? Aqui estão! Eles se saludam, eles se saludam Vamos lá! Pobre Lulu! Pobre Lulu perdeu os cadeiros ao longo do caminho Mas lá vem eles alegres, juntinhos, deixando os seus caminhos Está bom! Dois passarinhos! Dois passarinhos, a luz da cor do céu Um é Juca, o outro é Abel Sai embora Juca, sai embora seu Volte logo Juca, volte logo Pé Vamos lá! Tiquititá, quititá Tiquititá, quititá O rato subiu até lá O relógio bateu O rato desceu Tiquititá, quititá Ótima escolha Machaleira Quando a água ferve Eu apito Tenho uma asa Tenho um bico Sou uma chaleira Pode vir Me grito Um pouco para se servir É uma das minhas preferidas Uma aranha Uma aranha Uma aranha Subiu pela palete Ai, eu sou Um...